Minha inspiração surgiu logo que eu fiquei sabendo do tema do evento. Esse ano são os espaços de cura e para mim fez todo sentido. Se pensarmos nesses últimos longos meses que passamos, eu acredito que nós precisávamos voltar ao nosso cotidiano em busca da cura. Meu projeto, o Vitrine Elos da Alma, foi desenvolvido a fim de retratar esse período de restrição das relações interpessoais e o atual momento de reconexão e superação. Esses acontecimentos serviram para reforçar os laços entre as pessoas que verdadeiramente se amam e demonstrar que nossos eros afetivos estão diretamente ligados à nossa cura. Depois dessa análise, eu cheguei à conclusão de que eu precisava criar um espaço de reencontro. Nesse espaço, deveria ser celebrada a cura de uma condição que afetou a todos nós. Aqui não há um encontro só de corpo, mas também de alma. E então eu cheguei ao nome do meu ambiente, que é o Vitrine Elos da Alma. O nome Vitrine se deu para relacionar o período que nós ficamos trancados, feito peças em vitrines em casa. Os espelhos representam os elos no ambiente. O sofá mat, ele é uma peça que é protagonista no ambiente. Ele foi desenvolvido pelo Jader Almeida para solos. E essa escolha, ela se deu a fim de que as pessoas que estivessem nesse ambiente para celebrar, elas se sentassem bem próximas umas das outras. Eu acredito que as pessoas agora, elas estão com um olhar bem diferente. Para essa parte mesmo desse morar, a casa, na verdade, ela se tornou uma fortaleza. Eram poucas pessoas que tinham essa visão. E hoje em dia, elas viram a importância que é ter um lar de qualidade, confortável, para residir. Eram poucas pessoas que tinham essa visão.